Boa noite pessoal, mais um vídeo para vocês mostrando vovó Bill, que aqui é feliz da vida, ao lado da filha dela, recebendo carinho, é muito bom a gente dar carinho ao acamado, eles ficam muito felizes com a presença do pessoal, da família, muita atenção neste momento, não deixe o seu familiar e acamado, abandonado em cima de uma cama, eles gostam de sentir a presença, sendo acariciado. Passando também um pouquinho do hidratante dela, o hidratante da Johnson, passado pelo geriatra, é lavanda e camomila, ele combate três sinais de ressecamento. É muito bom esse hidratante, ele é muito baratinho, vende em qualquer supermercado e farmácia, é bom para o acamado e o idoso. Espero muito que tenham gostado, nunca mais tinha feito um vídeo com a vovó Bill e ela está aqui, feliz da vida. E assim, vovó Bill fica feliz quando recebe massagem no corpo, na pele, nos braços. Obrigado por assistir. E aí E aí Obrigado.